As águas e os barões assinalados, que da ocidental praia Lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além de até por... Não, não, não é aqui. Então foi há muito, 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 muito tempo. Foi ainda há mais tempo. Foi há muito, 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 muito tempo. Pronto, é aqui. Aconteceu um banquete real. Todos de pé para o a pé. Vá antece, vá antece. Vá antece, o bote. Não, 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 não. Epa, estou aqui agora. Estamos aqui hoje reunidos para encontrar o marido da minha filha. Já acaba. Pai, um popper. E toma as coisas. Oi pai, quer ver comigo? Eles querem o meu bolso. Começo a bater, eu tenho fome. Pai, por ti, vou até o oi. A ciência é operativa, meus amores. Sim. Não. Uma vez dito, não. Eu disse... Eu disse que as teorias científicas podem ser falsificadas, retadas, pela experiência. Sempre vejo que o progresso em direção à verdade. Mas... Mas nunca... Nunca poderíamos estar certos de sua veracidade. À medida que portamos as teorias, proporcionamos da verdade. Tendo uma imagem cada vez mais fiel à realidade. Tendo uma imagem cada vez que me quer dar de comigo, eu gosto. Jamais, meu caro. Jamais. Mas não vê... Espera aí um momento. E agora já consegue ver se as teorias a corrigirem ou substituírem as anteriores... Oh... Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! que dão uma ciência a um conhecimento objetivo. Ai, que emoção! Você acha que esse pensamento é correto? Não entendo que a ciência é constituída por uma sucessão de paradigmas que podem ter uma série de normas e de aí serem substituídas por um paradigma rival, originando assim uma emoção científica. Como é que podemos levar que a ciência é um efeito de uma coisa? Apesar da mudança, eles são impromensuráveis. Ou seja, não se pode saber qual é o melhor ou qual está mais próximo da verdade, já que cada paradigma tem os seus próprios problemas, regras e conceitos. Depende de critérios objetivos, mas também de fatores subjetivos. E agora quais são os seus critérios assumidos? A precisão, inconsistência, simplicidade, emergência... A comunidade... Só nos está a dar razão, então a ciência é objetiva. Não, 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 não. O que faz a ciência não objetiva são os fatores subjetivos, já que esses válvulos, já que esses são válvulos. Os cientistas estão dependentes de condições sociais e são influenciados por valores, crenças e normas aceitos pela comunidade científica. como o prestígio, a ideologia, o modo de interpretar os critérios, os interesses e gostos pessoais. Quem é? A medí-o aqui na guerra, gostarem aqui as cobrinhas... Guardas! Mas morras! Olha aí, topa! Já acabou? Ainda não acabou! Estão a ter ter nas minhas bocas. Já acabou? Não! Desculpa! Dançamos? Não! Não! E se viver, pensando e existindo para sempre. Acabou! Acabaram apaixonados! Acabou! Olha os óculos! Obrigada! 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 Obrigada!